Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma novelinha E essa novelinha é A menina que não se alimentava bem Não se alimentava bem? Não mesmo Lá, 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 lá Lá, 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 lá O meu lanchinho Ai, eu adoro a hora do lanche É a minha melhor hora Porque eu posso comer muitas coisas gostosas Ai, isso é o meu favorito Ai, eu amo essas coisas Eu amo chips, biscoito, chocolate, bala Ai, é tudo uma delícia Mas a minha mãe não deixa eu trazer essas coisas A minha mãe não gosta que eu coma isso Ela sempre fala Você tem que se alimentar melhor Tem que comer saudável Essas coisas de mãe Então, o que ela me manda trazer? Fruta Ai, um dia é banana Um dia é goiaba Um dia é maçã Um dia é pera Melancia E a cada dia uma fruta Ai, mas eu odeio fruta Ai, fruta é tão ruim Não tem gosto de nada Ai, biscoito recheado Salgadinho É tão delicioso Então, a minha mãe manda eu trazer isso Mas Eu trago isso escondido Ela nem vem Porque eu compro ali Na porta da escola Com a minha mesada Ai, ou dúvida Olá Eu sou a Batata Rufo Olá, menininha Eu sou a Batata Rufo Oi Nossa Como você é bonita É Além de bonita Eu sou gostosa Eu sou deliciosa É Eu sou muito saudável É verdade É Porque a minha mãe fala Que você não é saudável Que você faz muito mal Para a saúde Ah, meninas Tua mãe não sabe de nada Eu sou um experiente Eu sou gostoso Eu sou saudável E, aliás Quando você vai comer Tem aqueles Caras 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 Ai, eu vou comer Ai, eu vou comer Olá Eu sou a Maçã Oi Eu sou a Maçã Oi Você é a Maçã? Aham Nossa Mas você é tão bonita Obrigada Mas você não é muito gostosa Deixa de falar Minha Se você comer a fruta Que é muito bom Saudável Você vai crescer Você vai ficar forte Muito bom Você vai ficar muito bonita Não É verdade A minha mãe fala Que Maçã faz muito bem Para a saúde E é verdade É verdade Não Ai, mas você não é tão gostosa Com o salgadinho Só vem para o salgadinho Para você ficar fraca Tem uma veia aqui branca Que ela vai desaparecer E você vai ficar cada vez mais fraca É? Não O salgadinho é bom para a saúde Olha como eu sou deliciosa Ai, eu não sei o que eu faço O que eu posso comer Se eu comer a fruta Ouça o salgadinho Ai, deixa eu pensar Ai, eu acho que eu vou comer o salgadinho Ai, que delícia Ai, olha esse cheiro Ai, eu amo Ai, eu vou comer Que delícia Ai, será que eu como? Ai, eu quero tanto Ai, mas será que eu como? Corre Não Eu não vou comer Eu não quero Eu não vou comer o salgadinho Eu vou comer a fruta A minha mãe tem razão A minha mãe não mente para mim Quando a minha mãe fala Que uma coisa é boa para mim É porque essa coisa é boa Então, eu vou comer essa banana Tá vendo? Você está até me confundindo Ai, dona maçã Obrigada por ter vindo Dessa vez eu não ganhei Mas vai ter troco Parabéns, amiguinha Me dá um abraço Obrigada De nada E tá bom essa banana Ai, dona maçã Você tem razão, viu? Fruta é bom E faz bem para a saúde E eu vou crescer E vou ficar muito forte E muito linda Então foi isso, galerinha Espero que tenham gostado E não se esqueçam de dar like E se inscrever aqui no canal Se inscrevam no canal Aham Então, vamos mandar agora os beijos Beijos para os nossos amiguinhos Nossos amiguinhos Sim, eu vou falar os nomes É Leonor Maria Clara Matilde Aparecida Cailane Daiane Wilma E Beatriz Um beijão Para todos vocês No fundo do nosso coração Tchau, tchau Eu sou a Batata Rufos Como vocês podem ver Oi, galera Eu sou a maçã Eu sou uma fruta Muito boa Eu sou a Batata Rufos Uma Um alimento muito, muito, muito Não saudável É Um alimento muito Só um alimento muito Eu sou a 괜찮ado